O Milton Nascimento, em certa época da sua vida, estava muito arrochado e os seus companheiros Chico Buarque, Gil, Caetano, Gal, Betânia, fizeram um grande show para que ele não perdesse um apartamento que estava devendo prestações atrasadas. A Clementina de Jesus morreu na maior pobreza, a Wilson Carla tem sofrido muitas dificuldades e o Wilson Miranda morreu na mais absoluta pobreza. Então, quer dizer, o artista brasileiro, quando ele tem uma grande oportunidade de se destacar nas paradas e mantém aquela oportunidade, ele ganha dinheiro e às vezes até fica rico. No meu caso não, sou um classe média privilegiado, graças a Deus, não tenho nenhuma ambição de ser milionário, mas também trabalho para que não voltasse a viver as mesmas dificuldades da minha adolescência, da minha infância. Mas a vida é essa. Alguns artistas têm muita sorte, outros têm menos sorte, fazem pouco sucesso, e, lamentavelmente, passam pelas dificuldades de qualquer ser humano. Essa é a vida e o que a gente vai fazer. Timóteo, muito obrigado. Olha, eu sou amigo, eu estou aí, já ganhado do... Ah, quero ver, quero ver, você não joga nada, você vem pra cá, você fica fazendo presepado e perde. Não, vou dar uma pausa mesmo, um abraço, senhor. Dá um beijo na sua mão.